Imagens ao vivo da sala de reuniões da Prefeitura de Maringá, onde neste momento está acontecendo o lançamento da campanha Dia de Doar. Estou em companhia de Miria Escabora e do vice-prefeito Edson Escabora. Fala um pouquinho dessa campanha que vocês estão lançando hoje. Bom, nós começamos hoje, vai durante o mês de novembro inteiro, e nós vamos estar aceitando qualquer tipo de alimento não perecível para ser entregue em vários pontos, algumas entidades estão também escaladas para ficar em mercados, na porta do mercado, os mercados são parceiros nossos que permitiram que acontecesse isso, então a pessoa já fazendo suas compras já pode comprar seu item de doar e doar diretamente já para a entidade que vai instalar aquele dia. Vai ter um revezamento, são várias entidades, para a gente poder atender a maior parte que a gente conseguir, o maior número de pessoas. É um total bem interessante, são 25 entidades que serão assistidas nesse programa, e a administração sempre presente para ajudar todos, né Edson? Com certeza, eu acho que Maringá é a melhor cidade do Brasil, mas ainda temos muitas necessidades. Muita gente que mora em Maringá ainda precisa da nossa ajuda, né? Eu digo nossa, da Prefeitura, mas também de todo cidadão que pode doar alguma coisa. Então, é o mês da gente verificar o que temos em casa que não me serve mais, mas ainda está em condições de uso. É bom que se diga isso, a gente não pode doar alguma coisa que não serve mais para mim e também para ninguém. Tem que ser alguma coisa que sirva ainda para ser utilizado, né? Por aqueles que estão necessitando. Uma mensagem para a população dessa campanha tão importante. Eu acho que acabou as eleições, né? Agora a gente pensar no futuro, né? Torcer para que dê certo o nosso novo presidente e também pensar sempre no próximo. Nós que somos privilegiados e temos o que comer, o que vestir, o que morar, né? Mas tem muita gente ainda que não tem e precisa da nossa ajuda. Então, é o mês de novembro, né? Que a gente conscientemente olhe para o próximo, principalmente aquele que necessita. Fechando a campanha, visará a coleta de itens essenciais, como materiais de higiene pessoal, de limpeza e alimentos não perecíveis. Essa campanha só é possível devido ao alto grau de comprometimento e envolvimento das entidades assistenciais e de toda a comunidade mariana. Legenda Adriana Zanotto